Doutor Pimpolho Não quero pegar covid desse idiota Nossa Aí Slade, tava quase chegando aqui na empresa, meu De repente eu falei, cadê meu celular? Aí não achava, pedi pra Loretta ligar pra mim Celular tocava, tocava, mas não fazia barulho Eu falei, meu, ficou na capota do carro, né? Gente do céu! É, meu, aí eu parei o carro pra descer Pra ver se por acaso ainda tava na capota Óbvio que não tava, né? Eu entrei de novo no carro e pensei, meu Se o celular tá tocando, é porque ele ainda tá ligado, né, meu? Se não, cai é direto na caixa postal, né? Com certeza Então, meu, aí eu peguei, liguei meu laptop Usei aquele programinha Encontre o Seu Celular Você acredita que apareceu um pontinho azul no mapa? Não acredito Nem eu, Slade, vai vendo, meu Aí eu dei meia volta, fui lá dirigindo, né, até onde marcava o pontinho azul Era uma avenida super movimentada que eu tinha passado no caminho pra cá Aí eu cheguei, parei o carro, atravessei a avenida, meu, quando eu olho Você acredita que o celular tava lá, Slade? Na sarjeta? Ué, mas então o senhor achou o celular? Achei, meu E tava funcionando? Tava, Slade, perfeito, meu Tá aqui, ó, nem quebrou o vidro da tela Ué, mas então não tá entendendo por que o senhor tá bravo, Doutor Pimpolho